Vamos continuar falando de PAC, com investimentos de quase 40 bilhões de reais, foi lançado hoje em Belém, no Pará, o novo PAC. E as prioridades no Estado são as seguintes. Para conclusão e reforma em rodovias, luz para 200 mil famílias, 27 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, internet e banda larga em 9 mil escolas públicas e a ponte sobre o rio Xingu. No total, são 110 empreendimentos, com obras também em ferrovias, hidrovias, reformas de aeroportos e portos e conclusão de 88 unidades básicas de saúde em 38 municípios paraenses. O ministro da Casa Civil defendeu que as obras do PAC não são de um governo, e sim empreendimentos do Estado brasileiro. E a ideia da nossa presença aqui, além de informar a sociedade, é de mobilizar os gestores públicos e de iniciar um processo que será intenso de cooperação. O PAC significa Planejamento de Estado e não Planejamento de Governo. Muitas das obras que nós vamos estar iniciando são obras que necessariamente não se concluem em 2026. E nenhum país do mundo cresceu ou se desenvolveu de forma sustentável, de longo prazo, sem planejamento. Todos os países do mundo que tiveram progressos longos e sustentáveis, além de planejamento, teve o que está no slogan do mandato do presidente Lula, União e Reconstrução. Esse é o slogan do presidente. E aí E aí E aí Obrigado.